Música 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 E foi na verdade um desafio Que tá bombando lá no Facebook Essas coisas Eu desafiei o meu primo que se eu chegasse a dois mil comentários Eu ia maquiar ele E... Música Ele tá aqui pra eu maquiar ele Gente, eu ia ficar muito legal Então já se inscreve no canal Deixa o seu like, deixa o seu comentário Mais vídeos assim, hein? Bom gente, eu comecei arrumando a sobrancelha dele Desenhei ela todinha Com a mesma paletinha Aquela paletinha que eu amo, sabe? A Ruby Rose Música Música Agora gente, eu vou tá delimitando a sobrancelha dele Todinha com aquela paletinha de corretivo da Ruby Rose também Para deixar bem desenhadinha a sobrancelha Música Eu aproveito a mesma base E o mesmo corretivo, quer dizer E faço também uma camadinha na pálpebra móvel Música Para dar um fundo na nossa maquiagem Aí eu esfumei tudo com a Beauty Blender Música E selei com um pó compacto Música Agora gente, eu vou tá usando Aquele esfumadinho de marrom Que eu sempre uso, sabe? Pra dar um fundo na maquiagem Música Agora eu vou vim com o marromzinho da paleta da Vult Música Música Agora eu vou tá fazendo meio que um cut crease Mas não vai ser um cut crease Música Como vocês podem ver, eu fui até a metade do olho só Com o corretivo O mesmo corretivo que eu delimitei a sobrancelha Música Gente, eu fui pra usar esse glitter aí Só que ele não tava brilhão tão Que igual eu precisava que brilhasse Então eu acabei pegando outro pigmento meu Aí sim, porque a gente quer brilho nessa maquiagem Música Já que não é sempre que ele deixa maquiagem Então dá aquela abusada quando ele deixa Música Música E vai depositando todo o pigmento Música Agora gente, vou tá fazendo um delineado Um delineado bem simples o gatinho mesmo, sabe? Música Agora eu vou tá passando o rímel e em seguida vou colocar os cílios Bom gente, os cílios é fácil, pô É você colocar a colinha, esperar secar um pouquinho e grudar Música Música Fazer a colinha no outro Música Bom gente, depois dos cílios colados e já bem sequinha a cola Eu vou fazer um espumado com uma sombra preta da mesma palheta da Vult Música Música Eu adoro fazer esse espumadinho pra dar um degradê assim mais Com o posto de... mais marcante Aí também eu passei um pouco de iluminador embaixo das sobrancelhas Música Agora eu vou tá passando um pouquinho de lágrima de unicórnio Música 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 Um pouquinho da base Gente, como minha base é muito clara pra pele dele Misturei duas bases, uma da Avon e uma da Rose Rose Música E espalhei tudo com o dedo primeiro Aí depois de ter espalhado com o dedo, eu venho com o pincel Música Música Aí agora eu vou esfumar tudo com a Beauty Blender Pra deixar um efeito assim mais natural Música Agora eu vou selar tudo com o pó compacto Música Música Vou tá fazendo aquele contorno com a... com a... com a... o duo do... da Vult Música Vou passar o iluminador Música Música Agora eu vou tá passando um batom bem vinho mesmo, sabe? Ele não é... ele não chega a ser um vermelho, ele é um vinho E eu amo esse batom Porque, gente, ele quase me matou Esse batom ele fica vermelho e a boca depois Música Ai, mas valeu a pena no final Música Gente, eu fiquei apaixonada nessa maquiagem Fio, muito obrigada por ter cumprido esse desafio, hein? E desculpa por você passar essa vergonha Música Música Gente, ele cumpriu o desafio E, bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreve no canal Pô, não, deixa... Deixa o seu like E deixa o sininho de notificações, hein, gente? Então, yeah Hoje foi isso, gente Tô apaixonada na maquiagem Olha isso Bom, gente Bom, é isso E tchau, tchau Música Música Música